Oi, gente, tudo bem pra vocês? Hoje eu tô aqui porque eu vou tralar minha irmã, vocês já viram aí. Eu não sei se vai dar certo, não sei se ela vai chorar, não sei o que vai acontecer, mas eu vou tentar. Como que vai ser? O celular dela é esse, tá? Tá funcionando bonitinho. E vocês sabem que eu tô sem celular, mas o meu celular antigo, que quebrou, ele é um celular igual o dela, mesmo modelo. Tá? Que tá aqui. E aí eu vou quebrar ele, porque ele não serve mais pra nada. E vou fingir que foi o dela. E vou rachar a tela e tal. Fala ali, vai pegar esse celular antigo encestado, tá bom? Aí ela vai ver. Aí eu vou filmar a reação, tá? Vamos lá. Ele não quebra. Não quebra, não quebra essa budeca. Alguém, comecei. Calma. Tenho que ver a câmera. Um lugar bom, pra que ela não possa se desconfiar. Li! Lívia! Vem cá rapidinho. A Ana também, chama a Ana. Vem cá, Ana. Vem cá. É, a Ana tá chamando a gente. Oi. Fica aqui. Vamos fazer um vídeo? Vamos, sim. Ai, pera. Isso, é saudável. Ah, não sei lá. Eu não tô usando. Eu não tô. É trollagem. É trollagem, você que é mentira. Mano, o seu é sério aqui, ó. Tá raspado embaixo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, meu amor. Que paz, gente. Vamos gravar o vídeo, não é o... É mentira. Aqui, a parte saindo, Lívia. Obrigada. Por que você tá chorando, menina? Porque você quebrou. Ah, é só um celular. Você usa o iPad. Ah, deixa. Não vamos gravar nada. Não, você viu como tá? Vai no chão. Deixa eu ver. Deixa eu cair no chão. Meu Deus. Nossa, você deixou cair no chão e fez isso, velho. Mais uma sem celular agora. E agora? Pô, mas você deixou cair no chão oito minutos. Não. Você espancou ele no chão. Pode me ouvir o... Eu tinha acabado de gravar um vídeo na primeira com o manhão. Mas acho que fica gravado aqui ainda. Ah, fica. Não vai nem pra ligar? Não dá pra eu postar. Eu acho que deve ficar assim, tenta ligar. Nossa, a Ana, é nem. É o meu celular, é esse, Roboba. O senhor tá lá na minha gaveta. A gente tá logo. Cadê o meu? Dói pro canal aqui. Você tá tão guardado. Não, não, não. Que pecado. Vocês vão pro céu. Ché. Dá um beijo. 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 Fala. Você acha que eu quero o céu? Dá um beijo. Tá tido. Me olhou lá. Que tá lindo e com o vídeo da primeira comunhão. Deixa eu mostrar pro pessoal. É horrível. Parece uma teia de Alemanha. Eu tenho até medo de olhar. Gente, olha isso. Tadinho. Dá água com açúcar pra lembranha. O que você achou? Água, gente. Ui! Tem que tomar açúcar ou água mesmo? Você fica rindo com os vídeos da trollagem. Que as pessoas choram, viu? E pode ficar assim, filha. Mesmo se tivesse quebrado mesmo. Nossa, tá querendo tudo, hein? Até eu ia. A prova da água. E a prova de cair. Ah, tá bom. Dá tchau pro vídeo. Não, porque ela pensou. Espero que você tenham gostado. Se você contou, deixe gostei. Se inscreve no canal. Vai ver o seu celular. Tchau, tchau. Tchau, tchau.